Legendas por TIAGO ANDERSON 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 Hum... 7. 8. 8. Pode-se... Mas é vás... Ou que é essa já? Ou... Tá complicado isto ou? Ah, já fizeram um unlock dos altares, está-se bem. Bem, vou começar por este. Ok, e agora vou fazer isto. E vou aos altares, ok? Ok, já está. Agora vou aqui embaixo, ajudar este rapazinho. Atarei! Ai, você é chão. Atarei! O Aço, eu consigo. O fogo é meu, e a minha cabeça está fora. O cabrão, fugiu para ali. Puxa! Atarei! Merda, fiz bosta. Isto é a Sub, devia ter-me ajudado! Vamos lá. 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 Tchau. Foda-se. 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 Foda-se.